Não se é louco, estou muito gostoso, olha só o tamanho do bíceps, que menino aqui então? Olha só a peitora, olha aqui, eita, eu estou muito, que delícia, nossa, eu não comeria muito, nossa, eu daria pra mim, ó, nossa, eu daria pra mim, eu daria pra mim, você é louco? Nossa, que delícia que eu tomo, olha só, olha essa barba, mano, olha só, opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Val, Val Machado, quem não é inscrito do canal, já se inscreve aí, já deixa o seu like, e sem mais delongas, o vídeo de hoje vai ser sobre a vergonha alheia do hétero top. E vocês sabem, né, que o hétero top adora passar uma vergonha, adora, adora se exibir, adora, é, passar uma vergonha no débit, no crédito, no bokecard, xerécard, com visa. É verdade. Então vamos pro vídeo, é, já, são alguns vídeos que eu separei aqui de hétero tops passando vergonha, é, uma vergonha alheia que dá aquela, aquela vontadezinha de vomitar, sabe, aquela vergonha que fala caramba. Como é que pode, né, ter autoestima tão elevada ao ponto de fazer isso? E vocês vão ver que não é coisa pouca não, é coisa bem bosta, coisa bem lixo, coisa bem, olha só. Dá vontade de pegar essa mão aqui, enfiar no orifício e fazer o cara de fantoche. Porque, mano, vamos passar raiva juntos e sentir vergonha juntos. Bora pro vídeo. Nossa, eu daria pra mim, eu daria pra mim. O rapo é que pode ser? O rapo é que? Olha, pera, olha, é isso, é isso, o Heterotop ele vê, ele acha, ele vê sensualidade nele mesmo a qualquer momento, eu acho que ele chega na hora no espelho e fala, caramba, hoje eu tô sensual, hein, olha esse movimento aqui, eu acho que é isso, eu acho que ele fala, mano, hoje eu tô sensual, qualquer coisa que eu fizer hoje eu vou ser sensual, eu vou sensualizar pras novinhas aqui do TikTok e com certeza eu vou ter milhares de likes e convites na minha DM para fazer uma suruba com anões e é só o primeiro, hein, tem mais uns 10 vídeos aí, vamos pro próximo. Você batendo em mim por um milhão de reais? Olha, não precisa dar um milhão de reais pra mim não, se você olhar pra mim com essa cara, tirar óculos, mostrar essa linguinha de novo, eu dou em uma bufeta no meio da boca, cara, você vai sentir o drama, vai sentir o peso da minha mãozinha, olha o calo aqui, isso aqui é calo sabe do que, isso aí, punheta mesmo, punheta. É, não é um hétero top, é só um louco mesmo, é um mano que, sei lá, precisa de tratamento psicológico urgentemente, na tribo é normal, ai ai, na tribo é normal, na tribo é normal, aqui temos um índio gourmet, esse índio aqui é daquela famosa tribo aqui da Wannos, porque ele tá ali usando um índio com a cueca da Calvin Klein, né, é, temos um índio num apartamento bacana, e um índio que provavelmente usa pomada de assadura. eu não acredito que eu consegui encher isso tudo sozinho, como assim, você não acredita que você conseguiu encher isso tudo sozinho, você é burro? Você não consegue colocar leite em pó numa garrafa e colocar água? Ué, colocou leite em pó na garrafa, meio litro de água ou um litro de água, dependendo da quantidade de leite em pó, conseguiu sozinho, simples. você é doenço retardado? Ou você acha que, ai, o cara é o, nossa, o jegue, nossa, é uma baleia, o cara tem, ah, pelo amor de Deus, né, mano, pelo amor de Deus. Não, ele quer que a gente ache que é aquilo que ele quer que ache, mas não é aquilo que ele quer que ache, você sabe que não é aquilo que ele quer que ache, você pode até achar que é aquilo que ele quer que ache, mas não é, não é. Ah, já tô ficando puto com esses, ah, mano, deixa eu tomar água aqui. Ó, consegui encher sozinho também, ó, consegui colocar quatro dedos de água aqui dentro. Pelo amor de Deus, mano. Ó, pai, eterno, endefable. Mano, Foi o que eu disse, foi o que eu disse agora há pouco. O mano acorda, ele acorda, ele levanta, ele acorda, ele olha pro espelho e fala, cara, eu, rapaz, tô sensual hoje, hein. Ah, mano, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o moleque não tem nem pelo no saco, porra, tem nem um molejo, se tivesse um molejo, pá, soubesse dançar e tal, não, não tem, é duro, é só tábua, só tábua, tá aqui, ó. Ah, mano, porra, vamos melhorar, gente, vamos melhorar. Na época a gente dançava, é, bonde do tigrão, mano, é saber rebolar o bagulho, tá ligado. Ouvi que seu namorado tá treinando, ele é mó freio. Tá, ele é feio. Daí, vamos ver. Ah, Jesus. Mano, eu não julgo, por quê? Por quê? Eu vou falar porque eu não julgo, eu vou colocar uma foto minha aqui, e nessa foto eu não sei quanto tempo eu treinava, quanto tempo eu treinava, mas eu faço musculação há, tipo, uns 15 anos. Se tivesse TikTok na época que eu comecei a fazer musculação há vários anos atrás, eu acho que eu faria esse tipo de vídeo, então eu não vou julgá-lo, esse eu não vou julgar, por quê? Porque eu já fui desse naipe, infelizmente, já fui desse naipe. E fiquem com a minha foto aí. Desculpa, gente. Fulana, eu nunca ficaria com um menino de 11 anos. Tá. Tem certeza. Essa, ó, olha, essa mordidinha no beicinho aqui, ó, não tem como não, não tem como não. Eu acho que 99% das mulheres ficariam com esse menino de 11 anos. Quem se importa, né, depois dessa mordidinha no lábio, que mulher eu não ficaria? Vai jogar um videogame, menino, vai assistir um Ben 10. Com 11 anos eu tava assistindo Dragon Ball, jogando Mu e, sei lá, batendo muita, muita, muita vitamina de banana, porque eu gostava de vitamina de banana. Playbiel Eu não tenho muito o que falar do Playbiel. Ele, com certeza, é um personagem, com certeza um personagem que deu certo e, mano, é engraçado, é engraçado. É o que eu falei, mano. Não, tá bom. Você quer sensualizar na internet? Tá bom, sensualiza, cara. Porra, da hora, da hora. Bacana, você vai ter seu público, vai gostar. Você vai ganhar até mais público também. Mas, faz certo, mano. Eu vou ter que fazer, eu vou fazer uma aula de dança, é... Valmas, Shadow, Dance. Porque, porra, mano, eu danço muito melhor que esses moleques aí. Danço muito melhor que eles. Aham, sim. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo dançando, comenta aí, comenta aí embaixo que eu faço. O que, que ele falou? o vídeo baixo para ele falou que pera eu vou vou eu vou traduzir para vocês e ele já pegou três minas e comeu duas ele tá com dor no pinto e não sei se tô com fimose e como assim não sei se tô com fimose e o cara ele fala que come gente tá beleza ele acabou de falar que os peguei três minas comi duas o monstro e não sabe o que é Fimose não sei se tô com Fimose ele acha que Fimose pega na no ato é ele acha que Fimose é sério isso mano nossa dá vontade de chorar aqui mano não faz comigo não mano gente muito obrigado ó esse foi o vídeo de hoje é falando que ó todo mundo que dançou esse vídeo aqui ó todos os caras que dançaram dançam mal como está aqui embaixo pede para me dançar deixa o like se tiver mil likes nesse vídeo aqui vou gostar alto tá eu quero nem saber tem que ter mil likes se tiver mil likes nesse vídeo aqui eu faço um vídeo dançando eu faço um vídeo dançando e eu danço muito melhor que esses que esses cara aí que vocês pelo amor de deus mano porra muito obrigado muito obrigado pela presença volte sempre aqui que eu vou estar postando vídeo sempre sempre toda semana não todo dia mas toda semana vou estar postando vídeo aqui ou tá fidelizando vocês aqui fidelizem aqui o like fidelizem aí se inscrevam e é nóis muito obrigado gente amo vocês